Música Não pega no pé da arbitragem, lá vem Douglas Bola lá pro meio, Dara mergulha, tira de cabeça dali o Elito, olha a sobra É do Diogo, pode até bater, aliás é o Elias Deixou curtinho ali com o Ronaldo Ronaldo foi pra cima, passou pelo Wallace, meteu dentro o Dara Boa bola, dendinho, golaço! GOOOOOOOL Do Cloríntia Um golaço do Dentinho Começando pelo passe do Ronaldo, olha a bola que ele mete O Dentinho domina com a esquerda e sem deixar cair Um voleio de direita pra meter no fundo do gol 21 minutos Dentinho Que vai levar a cartão amarelo porque tirou a camisa, né? 1 para o Corinthians, 0 para o Vitória Maurício Noriega Lindo gol, né? Fazer homenagem aí pro Lulinha, né? 100% Lulinha Na camisa embaixo aí do Dentinho Lulinha que o Celeto vai confirmar depois Deve estar saindo do time do Corinthians Um jogo aqui no Pacaembu que o próprio Ronaldo fez esse lance, né? Tá aí o Douglas Virada de jogo lá pro lado direito Diogo No jogo contra o Sport aqui O Corinthians fez uma jogada igualzinha Só que naquele dia o Ronaldo jogou lá no tobogã, ó Aí o Diogo Toca ali pro Juscelet Juscelet enfia a bola pro Monais Tocou curtinho ali com o Douglas Douglas tentou o passe pra dentro da área Chegou Jean Gool Gol do Corinthians Gol de zagueiro Jean Agora o passe do Douglas É de cinema Ele rola no meio da defesa e faz Vai, vai, vai Jean Faz o gol aí Um belíssimo gol na sua construção Jean 2 a 0 Corinthians Aos 30 minutos, Noriaga A jogada do Douglas É do jogador Que consegue enxergar o jogo De uma maneira diferente Pra Milton Certamente o torcedor do Vitória Se pergunta O que precisa fazer o time, né? Que vinha com a proposta de contra-ataque Não conseguiu executá-la Foi neutralizado pelo Corinthians Como mudar isso? Depois desse lance eu falo Olha que boa bola do William Pra Podi Gol Gol do Vitória Apodi Um belo lançamento ali pelo meio A enfiada de bola do Leandro pro Apodi Que passou como uma flecha A zaga do Corinthians Marcando em linha E o Apodi tirou do Felipe Pra diminuir 2 a 1 Maurício Noriega A primeira parte da resposta É fazer o gol que fez o Apodi, né? Já começo a tentar explicar O que deveria fazer o time do Vitória Falhou o Diego Apodi muito esperto O Diego não percebeu A entrada do ala Rapidíssimo da equipe do Vitória A conclusão também foi muito boa O Vitória tem dois jogadores Que podem mudar um pouquinho O jeito da equipe jogar O Ramon e o Jackson Jogadores já veteranos Talvez um deles Possa entrar no segundo etapa